Não vou me preocupar com as percepções, com as pedras que me lançam Jesus está por perto, eu posso confiar, eu posso descansar Jesus está por perto Pra malar a tira e a primeira pedra, aquele que não tem mercado, aquele que não erra Pra me defender diante do inimigo, chorando a dor, pra chorar por mim Pra me sustentar de paz e minha terra, pra mim se afago como se paro Os meus casos impossíveis, serão sempre encerrados, medo meu advogado Meu advogado é o meu senhor, eu me pertenço de novo Meu advogado é o meu senhor, eu me pertenço de novo Posso descansar o meu coração, minha audiência ele chamou Cada dia de novo que eu sei o meu senhor, meu advogado mora no céu Sua sombra sempre encerrado Sua sombra sempre encerrado Meu advogado é o meu senhor, eu me pertenço de novo Meu advogado é o meu senhor, eu me pertenço de novo E na casa ele vem e o meu senhor, eu me pertenço de novo Meu advogado é o meu senhor, eu me pertenço de novo Advogado fiel, advogado fiel O meu Jesus é pra mim Advogado fiel, advogado fiel Advogado fiel, o meu Jesus é pra mim Meu advogado é o vencedor Ele me depende do amor de amor Minha casa infinita e o seu coração Você justifica o meu coração E a diferença é o vencedor Cada dia de novo eu serei o vencedor Meu advogado para o céu Vira Deus justo o meu sempre Vira Deus justo o meu sempre